Olá, amigas lindas, aqui é Yu e sejam bem-vindos a mais um vídeo falando sobre Final Fantasy XIV aqui no canal da Mugas Game. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a volta das vendas das mídias digitais de Final Fantasy XIV e também sobre novos datacenters. Hoje, dia 14 de janeiro, saiu algumas notas lá no site do Lodstone falando sobre datacenter, sobre a volta das vendas e muitos outros assuntos que são, assim, muito importantes. Porque pra quem tá jogando ou tentando jogar desde o lançamento do Andy Walker, tá enfrentando umas filas, assim, consideravelmente grandes. Nos primeiros dias, as filas, elas giravam até em torno de 6 mil players e que você ficava horas tentando logar, sem contar erros que você caía da fila enquanto você tava nela. Esses erros de cair da fila enquanto você estava nela já foram resolvidos e o que eles fizeram pra meio que mitigar essa situação foi parar as vendas das mídias digitais e também, além de não poder mais criar novos chars free trials e também não logar nessas contas que são free trials, dando sempre preferência pra galera que já tem o jogo ou que já tá pagando. A galera que já tinha o jogo base podia até comprar as expansões, mas quem não tivesse esse jogo base não poderia comprar nem as mídias digitais. Já é a segunda vez que isso acontece dentro do Final Fantasy XIV. Quando eles meio que fecharam as vendas e privaram um pouco o jogo, as filas caíram, mas ainda assim ainda tinham filas. Principalmente pra servidores mais lotados, como por exemplo o meu que é o Behemoth. As filas giravam até no máximo uns 2 mil, mas ainda faria com que você ficasse, sei lá, uma hora esperando pra logar. Então, eles lançaram três notas. A primeira delas é avisando sobre a abertura do datacenter na Oceania. Eles já tinham falado que ia fazer esse datacenter na Oceania e agora eles já anunciaram uma data pra quando esse datacenter vai estar disponível, que é dia 25 de janeiro de 2022, que é duas semanas antes do que eles tinham planejado originalmente. Então, dá pra ter uma noção que, de alguma forma, eles estavam correndo com isso, porque eles sabiam que ia dar uma ajuda, uma aliviada. O datacenter vai se chamar Matéria e ele vai ter os servidores Bismarck, Havana, Sephiroth, Sofia e Zervan. Já aconteceu antes, pra pessoas que vão criar chars nesses servidores, eles dão um bônus de ESP até o level 80. Vou até trocar papel. Tá traduzido no tradutor automático, mas... E daí que segue? Vocês vão entender? Eu vou entender e todo mundo vai sair feliz. Então, o bônus pra criação de personagens nesses novos servidores é ESP até o level 80 e 10 penas prateadas de Chocobo, então aquelas Chocobo Silver Feather, pra trocar por equipamento novo e etc. Lá, normalmente, se não me engano, com Calamity Salvager. Além disso, outro bônus que você ganha é que quando você chegar no level 30, você vai ganhar um cacá de Gil nesse personagem novo e você vai ganhar 15 dias a mais na sua conta. É, você não entendeu errado. Então, se você criar um char, um alt, nesses datacenters novos da Oceania e o par desse personagem até o level 30, que, convenhamos, não é uma coisa que demore muito, você vai ganhar 15 dias a mais na sua conta. Porém, como eles já fizeram isso em outras ocasiões, se você foi uma das pessoas que criou um char nesses outros servidores novos, pra ganhar 15 dias adicionais em algum outro momento, você não vai ganhar, coisa que eu já fiz. Mas se você ainda não fez, tá aí uma oportunidade de você ganhar 15 dias de graça no Farofas 14. Como eles estão incentivando também que as pessoas migrem pra esse novo datacenter, o Home World Transfer vai ser gratuito, então se você tiver algum char e você quiser ir para o datacenter novo na Oceania, vai ser de graça, você não vai ter que pagar a transferência, que nem normalmente é pago. Você vai ganhar um bônus duplo de ESP, também até o level 80, válido por 90 dias após a transferência, ou seja, a partir do momento que você transferir o seu char, você vai ter bônus até chegar no level 80 durante 90 dias. Passou desses 90 dias, você perdeu seu bônus, demorou muito pra poupar. Você também vai ter as 10 penas prateadas de Chocobo, e você vai ter uma prioridade pra, tipo, uma indenização, caso você tenha uma casa ou um apartamento nesse servidor que você já reside. Porém, se você é BR que nem eu e está pensando em trocar pros servidores da Oceania pra aproveitar todas essas regalias, lembre-se que normalmente a gente joga nos datacenters norte-americanos por questões de ping, então pode ser que você tenha, assim, umas dificuldades com o ping, é sempre bom avisar, né? Essa foi a primeira das notas que foi anunciada lá no Dodson. A segunda é a volta das vendas do jogo na mídia digital, em Steam, em loja oficial, em todos os lugares. Ela vai voltar dia 25 de janeiro, também é o dia que sai o datacenter da Oceania. Então, como eles acreditam que vai dar uma aliviada nos servidores, está tudo bem abrir as vendas de volta. Então, se você, pessoinha, que estava louco pra começar a jogar, seja pelo free trial, ou seja, comprando, porque você já estava no free trial e queria começar a jogar de fato, dia 25 de janeiro, volta as vendas. Inclusive, eu tenho que avisar o Romulo. Lembre de avisar o Romulo depois que terminar esse vídeo. E, por fim, a terceira nota, já um pouco mais longa, foi escrita pelo próprio Yoshida, que é o produtor do jogo, que é aquele cara legal, simpático, que você vê dos videozinhos de Live Ladder. A carta é um pouco mais extensa e ele não entra só em aspectos do datacenter da Oceania. Ele também fala sobre isso, mas ele também fala sobre os datacenters futuros que eles planejam abrir nos servidores americanos e europeus e também do datacenter Transfer System. A gente já tem o Word Transfer System, que é um sistema onde você consegue visitar outro servidor do mesmo datacenter que você. Então, no meu caso, eu sou do Behemoth, eu tenho amigos no Lamia e no Hyperion, entre outros servidores do datacenter Primal, e eu consigo visitar eles acessando esse menu lá pelo Aeterish, no meio das praças principais das cidades-estados iniciais, ou seja, o da Agridânia e da Insalominsa. Porém, esse datacenter Transfer System vai funcionar para datacenters, ou seja, você vai conseguir visitar outros datacenters, só que desde que seja na mesma região. Então, você não vai conseguir visitar um datacenter que é japonês, por exemplo. Você consegue visitar outros datacenters que são norte-americanos, que são americanos, né, se você for de um datacenter americano também. Ele também fala aqui sobre o servidor, né, ele começa falando sobre o servidor da Oceania, aqui ele fala o reinício da transferência de mundos, porque eles também tinham privado de você poder fazer transferência de um servidor para o outro, mesmo pagando por conta dessa dificuldade, por causa das filas, vai voltar dia 26. Aqui ele fala o lançamento do datacenter Travel System, eles não dão uma data para quando vai sair esse sistema, porque, apesar de eles estarem providenciando, ainda não é nada concreto que eles têm. Então, eles planejam algo lá pelo 6.1 alguma coisa, não 6.1, 6.1 alguma coisa, então 6.1x. A expansão dos datacenters japoneses, então eles pretendem expandir todos os datacenters, só que isso é algo que vai demorar um pouco mais, e eles vão começar pelos datacenters japoneses. Aqui, não tem data também. O do servidor norte-americano, eles deram algumas datas, tá, inclusive, cadê? Eu lembro que foi aqui, ó. Na primeira fase da expansão, prevista para agosto de 2022. Então, eles vão começar a trabalhar nisso em agosto de 2022. Não achem que em agosto de 2022 a gente já vai ter novos datacenters norte-americanos. Não, não vai ter. Eles vão começar a trabalhar nisso. E lá pelo primavera, verão de 2023, a gente talvez tenha esses datacenters norte-americanos novos prontos. Então, é meio que uma expectativa. Eles pretendem começar a trabalhar, investir nisso lá por agosto desse ano. E em primavera, verão do ano que vem, que é outono, inverno para a gente, então seria julho até outubro, mais ou menos. Eles imaginam que de 2023 talvez já esteja pronto. A expansão dos datacenters europeus também é um pouco do mesmo. Então, a primeira fase, ela é prevista para julho de 2022. E a segunda, que seria o lançamento para verão de 2023. E a retomada das vendas digitais. Então, essa última nota dele é um compilado das duas outras. Vocês podem até ver que a primeira, ela é bem curtinha. Ela só fala sobre o servidor da Oceania. Esse segundo é bem menor. Só fala sobre a data de volta às vendas. E essa terceira é um compiladão nas palavras do próprio Yoshipi, para poder trazer as novidades para a gente. Então, você aí que estava sofrendo com as filas, talvez a gente continue sofrendo com as filas, talvez. Porque nem todo mundo que joga nos datacenters norte-americanos vai migrar para os datacenters da Oceania. Mas a gente espera que dê assim uma aliviada, não é mesmo? Então, lembrando também, se você quer ganhar um 15 dias de graça, pode criar um alt para rever um pouquinho da história. Então, cria lá na Oceania, algo que você não vai raidar, nem nada, se você não está tão preocupado com o ping, né? Mas, assim, né? Já aproveitei isso, só que eu não lembro em qual servidor que eu tinha criado. Já deletei. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com as novidades do Final Fantasy XIV. E não deixe de seguir o canal aqui do YouTube. A gente faz vários conteúdos de Final Fantasy XIV, além de trazer novidades importantes como essa. A gente tem guias de conteúdos gerais, a gente tem guias de batalhas. Eu não faço Savage, mas eu faço aque-streaming. Então, né? Se você quiser apoiar o canal, curtir, compartilhar, ajuda pra caramba. Tem o sistema de membro pra você ganhar emotizinhos irados. E a gente também tem o PicPay e assinaturas para você ganhar recompensas exclusivas. Então é isso. Beijinhos. Tchau, tchau.